Torcedor botafoguense, voltei aqui em segundo tempo nos bastidores da arquibancada com as notícias do Botafogo. É com imenso prazer, feliz pela classificação do Botafogo ontem. Aí Vascaíno, tem que aturar, né? Nossa entrada aí. Freguei de decisão. Quando encontra pra decidir o Botafogo, ó, arrepia, não é verdade? Gente, vamos lá. Deixar aqui um forte abraço a você, seguidor dos bastidores da arquibancada. Um show de informação nesse segundo tempo aqui nos bastidores, hein? Vamos lá. Notícias do Botafogo. Primeiramente, temos novidades sobre o Luiz Henrique. Aguarde aí no final do vídeo que vamos trazer maiores informações. Primeiramente, vamos falar do sorteio das oitavas de final. Aqui é pouco papo, muita informação. Sorteio da Copa do Brasil, oitavas de final, será realizado dia 1º de outubro, isso mesmo. O sorteio aí das oitavas de final da Copa do Brasil será realizado aí na próxima quinta-feira, dia 1º de outubro, às 11h30, na sede da CBF no Rio. O evento será transmitido aí ao vivo pelo site da CBF. No mesmo dia, ainda serão definidos ainda, também pro sorteio, os mandos da quinta fase, né? Nós temos agora aí, né? No sorteio, estarão as 16 equipes classificadas, a fase das oitavas de final, né? A quinta fase, conforme a gente já falou, sendo que cinco equipes vindas da quarta fase da competição, né? Mais 11 times previamente classificados. As equipes que ingressam nesta fase são Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras, São Paulo e Santos, pela Libertadores. O Fortaleza, por ter sido campeão da Copa do Nordeste. O Cuiabá, campeão da Copa Verde. E o Red Bull, Bragantino, campeão da Série B. A quarta fase da competição se encerra hoje, dia 24, e esperamos aí, né, selar definitivamente os clubes que estarão aí, né, no sorteio do dia 1º. Vai ser realmente um sorteio com fortes emoções, que venha, né, a gente não tem que escolher adversário, né? A gente tem que realmente torcer pelo melhor sorteio possível e acreditar no Botafogo, crer que é um mata-mata, né, tá tudo em aberto e a gente tem totais condições, né, de lutar por essa Copa. Vamos lá, o Botafogo fez sondagens, né, pelo Jean Carlos, o meio do Náutico, né, mas não só o Botafogo, o Bahia também, mas o Jean Carlos é muito difícil sair do Náutico. Por quê? Nós vamos explicar pra você. Segundo o empresário do jogador, o Jean Carlos estava focado e feliz lá no Náutico, né, só sairia se fosse muito bom pro clube e para ele. Na verdade, o empresário não vê chance de sair para o mercado interno. A chance seria somente para o exterior. A multa do atleta aqui, para o nosso mercado, é de 5 milhões de euros e 2 milhões de euros para fora. Um negócio bem esquisito, né, 5 milhões aqui e 2 para fora. Tinha que botar 5 a 5, né. O Náutico também está superando o Botafogo nas negociações, é brincadeira, hein. Mas vamos lá. Lembrando aí que o Jean Carlos, né, em abril, renovou seu contrato com o Náutico até 2022. O jogador tem 23 partidas no ano, né, 10 gols marcados e vive o melhor momento aos 28 anos de idade. Mas, eu acho remota, só se algum investidor aí, né, botar uma grana nessa jogada, eu acho que a princípio o Jean Carlos não vem para o Botafogo. Seria um bom reforço pelo momento, né, que ele está passando lá no Náutico. A notícia do dia. Vamos lá. Tiago Veras, sempre Tiago Veras trazendo a informação, hein. Primeiro momento, vamos lá. Luiz Henrique foi aprovado nos exames médicos pelo Olimpique de Marcelo. É, realmente, quando a gente falou aqui, bateu na tecla, vocês estão sendo levianos, vocês estão jogando conversa fora, que a contusão dele era esquisita, não é verdade? Porra, 18 anos, irmão. Tudo bem que ele tinha um problema no pubis, mas estava demorando muito. Estava preservando o atleta para a negociação. Mas a verdade é a seguinte, nenhum dirigente tem peito de chegar e falar isso para a torcida. Entendeu? Então fica engabelando, contando história. Aqui no papo é reto, a gente vem rasgando e manda real. O clube francês vai dar sequência ao processo de compra do jogador. Sobre o problema do pubis não vou nem falar. Já acabei de externar aqui a minha opinião e não tenho dúvidas. Vamos aguardar aí como vai ser o desenrolar das negociações. Mas provavelmente já está selada essa negociação. Luiz Henrique vai jogar no Olimpique da França. É isso aí. Deixamos aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueçam, a qualquer momento podemos voltar com uma notícia extraordinária do Botafogo de futebol regatas. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueçam, torcedor do Botafogo, inscreva-se em nosso canal. Dê seu like. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias. Pagamos o melhor preço. Cobrimos qualquer oferta.